Pois então, galerinha, a pulseirinha já está pronta, agora falta amarrar, então vocês vão fazer isso comigo. Pronto, depois vocês vão amarrar comigo. Agora vamos colocar um objeto, que é o meu esqueleto para cortar o nó e só. E a minha cor, que eu já esqueci, minha colarejita. Bom, Bárbara Tarara, se você estiver vendo esse vídeo, fale que eu amo muito você e eu amo muito o seu canal. E eu quero te agradecer por dar inspirações para mim, para mim já ter tudo isso. Foi você que me incentivou a fazer muita coisa. Então, eu agradeço a você, Bárbara Tarara, que você esteja aqui. Se vocês já assistirem, eu estou dando um beijo para dar você. Bárbara Tarara, vamos lá. Eu estou aqui, mas aqui. Eu estou mostrando lá. Espera aí. E... Não reparem o rosto. E ainda está meu primo que está sendo. Pois então, vamos lá. Vamos lá. Aqui. Aqui, este vídeo foi postado às 17h02, eu acho. Não sei muito. Mas você está assistindo que horas aí nos comentários? Pode me dizer. Ah, gente. Eu já esqueci de perguntar para vocês. Vocês podem fazer desafios para mim, tá bom? E para eu fazer diversos desafios. E o meu sonho é chegar na plaquinha de 100 mil inscritos. Por favor. Eu faço uma maquinha. E eu não sei muito de canal. Mas eu já estou aprendendo de tutoriais. E tá. Mas eu já vou perguntar para vocês. Qual é o seu youtuber favorito? O meu é Renato Graciela. O meu é Renato Graciela. O meu é Renato Graciela. E eu não sei se vocês conhecem o canal de hoje. Mas hoje ele ficou ladrão do container. O Jota. Vocês descobriram que era o Jota, gente? Gente, eu acho que eu fiz uma coisinha. Não estou querendo mais. E agora? Espera aí, gente. Tudo bem, gente. Vai ficar desse jeito assim. Ó. Ficou só um pouquinho folgado. Agora eu vou passar na minha cola legítima. Será que você tem uma dança? Ora, peraí. Foca. Ficou para focar, gente. Peraí. Foca. Ok. Não sei se vocês dá para ver. Mas é de estresse, pedrarias, shaitons, vidrilhos e metais. E é bom agitar antes de usar. A minha que é boa. Porque minha irmãzinha que é boa. Mas eu vou agitar agora. Agora vamos lá. Ela já está quase... Ela já está quase ficando certa, não? Mas está... Tá bom. Vou continuar. Vou pegar a cara aqui para sair. Abrir aqui. E abrir aqui. E qual é o nome de vocês? E eu sempre passo uma coisinha nas pérolas. Porque eu descobri que uma parola aqui, ó. Essa parola aqui de coração, ela solta a tinta do meio. Então, eu não sempre faço uma tinta. Ah, mesmo. Mas ela fica tampando o coração. Sim, tampa. Mas quando secar, vai dar melhoria. Porque ela seca. Aí vai ficar transparente, né? Aí dá para fazer. Então, eu me passo mais douradinhas. Porque eu descobri que até que a douradinha descasca. Aí, então, eu vou passar mais aqui, ó. Na douradinha. Vamos ver se fica bom. Porque assim, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, né? Aí se ficar bom amanhã de manhã, gente. Eu vou estar na escola. Então, eu abri pausada. Eu acordo. Eu tenho que mudar os horários dos meus vídeos. Porque eu estava dizendo, se fosse... Não sei, na sua cidade foi. Mas também faz todo o dinheiro aqui. Um monte de coisa. Feriado. E também uma coisa. Minha vó passou mal. Então, assim. Eu não podia também ficar... Fazendo vídeo. Porque eu também fui por... Tarioca. Essa internet. Isso aí. Sabe como é, né? Pois tá. Agora eu vou passar nesta daqui. Peraí. Aqui, ó. Aí vocês vão ver essa coleira. Tem bastante coisa. Vocês gostaram desse vídeo? Hum? Hum? Se você gostou, deixa o like. E se inscreve no canal, né? Gente. Eu amo. Eu amo. Amo. Amo assistir no YouTube. Eu assisto muito. Bárbara. E Bárbara. Eu não sei qual nome da outra cara. Tipo, eu esqueci. Mas era uma menina que fazia pulseira. Eu acho que eu não me lembro muito. Mas era fazer pulseira também. Então tá, gente. Agora eu vou tentar dar esse nó. A gente tem... Eu chamo vocês. Peraí. Gente, eu tenho uma novidade pra vocês. Quando eu for começar amanhã com... Hoje eu vou fazer um vídeo. Eu vou gostar dessa manhã. Aí eu quero contar pra vocês que eu vou... Hoje eu vou gravar um vídeo. Imprimindo umas coisinhas. Tá? Oh, peraí. Eu vou mostrar pra vocês. Tudo isso foi imprimido na impressora do meu primo. Eu tenho até tudo aqui armadinho. Minha meiazinha. Minha cadeirinha tá lá fora. Porque minha mãe tá fazendo artesanato. Ela faz artesanato. Aí, então, gente. Então, eu vou gravar isso pra minha cadeirinha. Mas tudo bem. Vamos lá. Agora, vou aqui, minha irmã. E já volto com vocês. Aqui. 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 Cuidado, criança. Eu tenho 9 anos. Eu tenho um pouco de idade para usar isso. Mas é perigoso ainda pra mim. Eu peço ajuda depois pra um adulto. Se você é menor do que eu. Tá bom? E essa coisa da minha mãe. Eu uso pouco. Porque é perigoso. Eu simplesmente cortar alguma coisa. E... Que me macho. Tipo... Cortar um pouco da minha pele. Então, assim, não pode. É sempre fácil. Agora, eu tenho que cortar isso. O melhor pedacinho. E o que eu vou fazer a sua hora agora? Tá pronto. O que eu vou fazer a sua hora? O que é do ladinho da outra? Amanhã, eu vou fazer o Twins. Hoje, eu já vou dar o Spol. É o Spol. Amanhã, eu já vou dar um Spol. E na real, hoje, eu vou dar o Spol. Que é... Vocês que estão aí assistindo a novela. Eu vou fazer um vídeo tour pelas minhas caixinhas. Eu vou fazer tour pelas minhas caixinhas. Tour pelas minhas caixinhas. Tour pelas minhas... Todas as minhas coisinhas. Tá bom? E aí, vocês querem qual o primeiro? Tour de minhas caixinhas? Ou tour das... O que vocês querem? Né? Ali é o que vocês querem. Pois é isso, meus amores. Um beijo. Tchau.